Quando carregamos o Blender, temos acesso aqui a principal interface que é denominada layout ou padrão. Nela nós temos aqui uma área ou janela, como podemos chamar, denominada 3D View ou vista 3D. Essa janela principal aqui é a janela que será responsável pelos nossos processos de modelagem inicialmente. Nela temos alguns elementos que são imprescindíveis conhecermos para poder começar os primeiros passos. O primeiro elemento trata-se da câmera, é esse objeto que vai fotografar ou criar o vídeo da nossa cena. É a partir do ângulo de vista dele que nós faremos aqui a realização parcial ou final da nossa renderização. Então quando eu clico nesse ícone, é dessa forma que a câmera está vendo aí o nosso projeto. Quando eu clico novamente, eu saio da visão dela. O render é o quê? É a fotografia ou vídeo do que estamos realizando. Esse render, como exemplo aqui, eu posso usar a tecla F12 ou posso vir aqui na parte superior e clicar em Render Image. É dessa forma que a câmera estará fazendo a fotografia do que estamos realizando na área principal. O outro objeto é esse ponto luminoso. Trata-se da lâmpada. Ele que fará aqui os efeitos de luz e sombreamento sobre o cenário. Se eu usar aqui uma visão em modo real, eu tenho como deslocar esse objeto e movimentá-lo. Vocês vão ver que ele traz influências sobre o ambiente. E pode nos dar aqui vistas realistas sobre o que estamos realizando aqui na área principal. O outro objeto é um objeto em forma cúbica. É uma malha que foi colocada inicialmente pelo Blender para darmos os primeiros passos de modelagem. Ele pode ser editado para criar outros modelos possíveis. Pode ser apagado e pode ser acrescido novos tipos de malhas ou outros objetos para fazermos trabalhos interessantes aqui na área principal. O outro objeto que nós temos é esse objeto em forma de um tiro-alvo. Trata-se do cursor 3D. Para selecionarmos o uso dele, nós precisamos vir aqui na barra da esquerda, clicar no ícone cursor. Agora, quando clicamos com o botão esquerdo em qualquer ponto espacial aqui da área, o cursor se desloca. É a partir dele que nós vamos adicionar novos objetos. Se eu quiser adicionar um objeto qualquer, clicando, eu tenho como acrescentá-lo na localização em que encontra esse cursor. Vou dar o CTRL Z para voltar à ação. Agora, para poder fazer o movimento desse cursor, eu tenho um atalho aqui que é o SHIFT mais a tecla S. Eu abro um menu rotativo denominado menu SNAP. Eu tenho aqui como posicionar o cursor em determinado ponto aqui junto à área. Eu vou usar aqui essa opção chamada cursor to world origem, que ele coloca o cursor bem no centro. Veremos isso mais adiante. Outro elemento aqui que vocês podem estar anotando nessa área principal é essa grid, ou grade imaginária, onde vai nos dar uma noção de chão aqui nesse plano espacial. Esse plano será representado aqui pelas linhas coloridas. Inicialmente, estamos vendo a linha Y e a linha X, que podem ser observadas através desse objeto que fica aqui no canto superior direito. Trata-se do gizmo. O gizmo o que é? Ele é uma bússola orientadora. Quando eu encosto o cursor nessa bússola, movimento, eu consigo arrastar a minha área aqui junto à janela principal. E notem que nós temos a representatividade dos eixos espaciais através dos pontinhos coloridos. Então, a linha verde representa a coordenada Y. A linha vermelha é representada pela coordenada X. E temos uma outra coordenada aqui, Z, que nós não estamos enxergando nesse momento. Para podermos enxergar essa coordenada, nós vamos clicar aqui no cabeçalho e nós temos essa opção aqui, Width. Nós vamos em hexes e vamos ativar a letra Z para vermos a outra coordenada espacial aqui na área. Temos também as barras que constituem a janela. Isso é para qualquer janela, pessoal. Nós temos aqui a barra da esquerda, que é a barra N, que vem inicialmente oculta. A gente pode usar a tecla N de navio. A gente abre a barra. Ou N de navio, a gente fecha a barra. Outra forma também é que quando eu fecho a barra, arrastando, eu posso clicar na setinha para abri-la de novo. Aqui na esquerda, eu tenho a barra principal, que é a barra Tools, que vem visível quando o Blender carrega. Essa barra aqui, em cada tipo de interface, as suas janelas trarão essa barra com as ferramentas necessárias para o nosso trabalho. Nesse caso aqui, eu tenho algumas, que é o modo objeto que estamos utilizando. E nós temos como ativá-las individualmente clicando no botão esquerdo. Para fazer essa barra oculta ou não, eu posso usar a tecla T de Tattoo. Clicando T, eu desabilito. Clicando T, eu ativo. Outra forma também, encostando o cursor, ele se transforma em uma seta dupla. Pressionando o botão esquerdo, arrasto para torná-la oculta. Se eu quiser fazê-la aparecer sem usar a tecla de atalho, eu clico na setinha que está aqui no canto superior esquerdo. E a barra volta novamente. Essa barra pode ser arrastada, para ficar maior, inclusive com as suas descrições. Ou pode ser diminuída, para ficar somente em forma de ícone. Observe que eu tenho alguns elementos aqui de descrição sobre o objeto selecionado. Quando eu seleciono, ele está dizendo que o objeto aqui é a câmera. Quando eu seleciono esse, é a lâmpada. Quando eu seleciono esse, é o cubo. Esses objetos visíveis, assim como as coordenadas e as grises, podem ser desabilitados usando essa opção aqui chamada Overlay. O ícone está ativo. Se eu clico, eu desabilito. Mantenho só a malha. Se eu quiser desabilitar o ícone que está aqui à direita, eu posso usar esse ícone aqui que representa esse gizmo. Clicando nele, eu habilito ou desabilito esses ícones. Lembra vocês que esses ícones aqui da direita, eles vão permitir a gente fazer algumas movimentações na área. Clicando na lupa, pressionando o botão esquerdo e mantendo em cima, eu consigo fazer o zoom. Outra forma que eu tenho de fazer o zoom é usando o scroll do mouse. Se eu clicar na mãozinha, pressionar o botão esquerdo, eu arrasto a área de trabalho. Outra forma que eu tenho é usando a tecla Shift e o botão do meio do mouse pressionado. Eu faço o mesmo tipo de ação. Quando eu clico na câmera, eu tenho a vista da câmera. E aqui eu tenho como ver o objeto pelo plano que nós chamamos ortográfico, que trabalha com dois planos. E o plano de perspectiva, que trabalha com três planos. Algumas visões ortográficas aqui são as visões onde vocês vão ver aqui dois planos somente atuando sobre o objeto. Clicando em cada ponto desse, nós temos planos ortográficos. Se eu quiser ter visões em perspectiva, eu movimento a bússola para ter essa percepção tridimensional do objeto. Onde me dá noção de altura, largura e profundidade junto ao mesmo. Fica por aqui o nosso tutorial.